E chega assim ao fim o main event do Pokerstar Salve Verde Poker Season. Este ano a companhia do grande vencedor André Andrade, mais conhecido na comunidade como Zeva. Primeiro que tu, o que é que se sente quando se ganha um torneio deste? É bom, é a primeira vez, ganho um torneio, acho que é a primeira vez que consigo jogar uma final table. E acho que correu bastante bem, me senti bastante confortável, tive bastante jogo também. Muita gente não acredita nisso, mas tive bastante jogo, correu bastante bem. Ao início pelo menos tive bastante jogo e isso é para criar uma imagem boa e para dominar, acho eu, a final table em grande parte. Depois tive uma outra jogada, apesar de ter sido mais cauteloso, mas lá consegui recuperar e acabei a ganhar. Vamos voltar ao início. Primeiro, segundo dia, tornei, como é que decorreu? Mezinhas fáceis? Acho que nunca tive, não, não, nada fácil. Estava, sinceramente estava à espera de ser mais fácil. Acho que cada mesa, pelo menos a minha, tinha 3, 4 jogadores bastante bons, não é normal. Acho que, só, nem em EPTs é normal, só, pelo menos não me tenho conhecido isso. Primeiro dia foi, só, nada especial, acabei para ir com mais 10 mil, comecei, nada demais. Segundo dia, tive bastante sorte, fui às 8 bebês, depois o Sr. 47 conseguiu-me dar 10 com 10 mil agros no River e depois ases, logo a seguir, e depois reis, quando tenho um all-in, já um all-in de 180 mil fichas, que ainda são para aí 17 ou 18 bebês na altura, que era bastante. Aí fico bastante cheio e consigo-me manter até a final table, onde corre ainda melhor. Não, eu ouvi dizer que tu ontem à noite. Eu não vi, mas perdeste umas piscitas no fim do dia e depois tiveste que ir jogar alguma coisa em casa para desanoviar. Certo, certo, nós, certo, quem tem Facebook já deve saber o que é que é. Nós comprámos agora lá uma brincadeirazinha para utilizar mais a Playstation nos simuladores de carros ou de automobilismo e fui lá jogar um bocadinho. Estiltei tudo? Estiltei quase tudo, quase tudo. Falando da mesa final, uma mesa de altos e baixos, mas foste disciplinada durante algum tempo. Chegados a 4 jogadores, não aceitaste o shopping e por aí fora foste sempre recusando o shopping. Estavas confiante no teu jogo? Certo, estava-me a correr bem, estava com a estrelinha também, que ajudou bastante e acho que, sei lá, para além de estar a ter jogo, acho que também não estava a jogar, se calhar estava a jogar melhor que os outros. Se é um bocado mal descrito. Não é mal, se é o que tu achas, não é mal. Mas acho que, sei lá, também ter muito jogo ao início ajudou, sei lá, criar uma imagem de maluco que não ia ficar parado às respostas deles. E tinham que ter jogo, para mim, se não eu ia chipar, mal eles sabiam que só ia lá com o queijo, não é? Mas pronto, foi isso. E este heads up que foi a coisa mais longa do mundo e que chegaste a ter apenas um milhão de fichas? Ah, este heads up, sei lá, acho que tive um bocado de galo, já poderia ter acabado com a minha derrota. Que há uma situação em que ele faz, ele faz, que ele vem aqui na quina 9 e ele faz logo o trips no flop e a seguir bate o meu top pair, eu tenho top pair, top kicker, tenho as e valet, a seguir vem o valet e ele manda, não é? Depois eu chego a flop, eu dou o call e River, ele manda muito pequeno. E aquilo parece-me um bocado 9 e eu ainda tentei ir lá buscar mais, pensei em ir buscar lá mais algum valor. Mas, embora, decidi optar pelo call, porque ele tinha que ir na escena off e estava lá montado. E agora ganhaste a dizer? Depois, desculpa, depois foi, ele raiza para 300 mil, eu tenho as e 10 com 10 bebês, tem que ser, e holda para mim, e não mando imediatamente a seguir, ou quase, não, depois ainda ganho um pot grande, certo? Depois ainda ganho um pot grande, em que estou o flash draw, e turno, vem o meu top pair, e River é o as, ele nunca tem o as, mando o terceiro por valor, e ele folda, e a seguir, depois até ganho um pot grande, foi bom que tenho a mão do queijo, tenho o as e rei, e ele abre o triveto, e ele encosta, e dou a call fácil, e holda para mim, apesar de ele ter ficado com o get shot no flop, ainda holda para mim, e cá estou, victory! Tu és muito mais falador nas entrevistas do que fora das entrevistas, ao contrário do normal! Não, estou a falar do meu trabalho, é assim, desenvolvo mais, se calhar. Ganhas 50 mil euros, e agora? Agora? Estão ali a pedir comida! Certo, agora vamos jantar! Agora vamos jantar! Depois disso, vamos alimentar algumas bocas, E depois disso, vamos ver se vamos a Doville, buscar o EPT, se calhar. E o objetivo para onde? Ganhar um dos gores lá de fora? O objetivo é sempre esse, não é? Mas para isso é preciso haver dinheiro para jogar, isto ajuda, vamos ver se continuar a correr bem a Doville. Agora tens dinheiro para comer? Sim, agora dá para comer, dá para jantar. Muito bem, parabéns! Obrigado! Queres mandar só assim um agradecimento ao pessoal que esteve aqui o tempo todo a cheirar? Certo, quero agradecer a toda a gente que esteve aqui a apoiar, a minha namorada, aos meus sócios, aos meus amigos, e ao pessoal que mandou mensagens, quem já não falava há algum tempo e que se lembrou de mim, mandou mensagens, foi bastante importante. Muito bem, mais alguma coisa? É tudo. Como é? É sim, não foi todo. Não foi todo, só que o grande campeão do main event do Poker Stars, ao ver do Poker Season, não se esqueçam deste nome, André Andrade, Mr. Zeva, e nós voltamos num próximo torneio, ou em Portugal, ou pelo resto do mundo fora. Já sabem, está tudo no Live Report, o pacrp.com.